e agora a pouco de momento da partida para o terceiro páreo do programa mil metros na grama prêmio nagami geração 2015 produtos de dois anos Ghost Rider Miracle Play Kyoko ganhador Frita Street General Kojieck também General Time Joy-Code Galileano vai ficando quase tudo pronto para a partida o prêmio nagami mil metros na grama produtos de dois anos vai ficando quase tudo pronto para a partida Joy-Code entrou Galileano Miracle Play tudo pronto para a partida todos aliados starter sempre aguardando o melhor momento atenção foi dada a partida para o terceiro páreo do programa prêmio nagami geração 2015 em ação produto de dois anos General Time pelo centro tomou a primeira colocação com Joy-Code aparecendo correndo em segundo Ghost Rider correndo em terceiro Miracle Play pelo centro em quarta anônimo lá por fora em quinto ganhador em sexto Kyoko por fora em sétimo depois vai Galileano Frita Street longe o General Kojieck contorna a curva chegada e entram pela reta final do terceiro páreo do programa por juntas erguenterna Galileano pela linha 2 o Diego vão brigando pela primeira colocação com o cavalo General Time progredindo pelo centro e mais aberto que ele o ganhador General Time com mais ação pelo centro dominou com cabeça Joy-Code em segunda avança ganhador para fora ganhador para fora avança e vem tanto na primeira colocação General Time e ganhador passou a brigar pela primeira colocação cabeça por cabeça o Joy-Code corre em terceiro com Miracle Play aparecendo em quarto a briga e a sexta pela primeira colocação do Anderson vai dominando o cavalo General Time tem cabeça mais vamos aguardar o placar para confirmação